De novo para a faixinha hoje, vamos lá, para a façoura, aí gente, eu vou dar um pouquinho dessa água aqui, vocês sabem, ela tem alto, ela tem amaciante, né, amaciar o cimento, é para amaciar o cimento, e nem sei se está acabando, um pouquinho do vinho só que está acabando, ainda tem que fazer o racho da carne, um pouquinho do álcool, aí eu esqueci de e aí e aí e aí Tchau. 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 Deixa eu passar um pouquinho de água nesse fã aqui. Uma lavada nesse pano. Dei uma torcida que eu já tava vendo muito. Sabe? Vou colocar essa almofadinha aqui. Tô bem cansado. Tô bem cansado. Tchau. 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 Agora, gente, eu não posso colocar água aqui. Muita água. Entendeu? Por causa das minhas coisas. Só que eu não posso usar. Só um pouquinho mesmo. Essa água que preparar é toda essa água. Tchau. Tchau. Pode ser pelos cantos que eu não me remoto, são tudo podre. Também tem minhas caixinhas de papelão, sabe? Então tem que estar só por dentro do centro, sabe? Assim, ó. Aí eu chego para também os cantinhos, entendeu? Um bocado, ó. Aqui também tem minhas mãos. Meu refezinho, vocês sabem, gente. A forma dessas coisas é tudo desmonta, não é? Tem que esquecer de encerrar, de encerrar. Tem que estar mentindo. Tchau. 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 Tem que ficar de novo. Tchau. Tem que usar uma outra que é só levar um pano. Comeurificando daqui pra fora secar e depois pegar um pano seco com álcool Vou ir passar nela de novo. Cara, já precisou de volta. Olha, já tem que voltar. Não vai torcer esse pano aqui e lavar ali, gente. Não, deixa aí. Eu vou lavar. Eu vou lavar ali o pano. Já volte, gente. Voltei. Eu gosto muito desse pano aqui. Esse pano aqui é lógico que passa pano de chama. Está indo há muito tempo. Ele é bom e absorve. 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 Então, gente. Ó. Vocês já viram? Depois eu vou mostrar uma sancela arrumada para vocês. Senão o vídeo fica muito grande, tá? Ó. Beijo. Deixa eu mostrar aqui. Tá vendo? Tirei, né? Já limpei. Depois eu vou tirar ali o som dançando. Vou limpar. Vou limpar ali. Com um paninho com álcool também. Com um pinho, né? Aquela visão que a gente ganhou. Como já mostrei para vocês. Sabe? Ó. Eu botei esse aqui. Essa almofadinha. Minha mãe também não botei aqui, tá? E depois eu vou colocar um paninho com álcool de novo. E vou passar de novo. Deixa eu ver. Até que a pouco chove de novo. Tá? Calma, ó. Beijo. Vai ter mais vídeos, tá? Fica com Deus. Da faxina. Porque faxina não é só isso. É muita coisa, né? Beijo.